No dia 27, um padrasto foi iniciado por tortura e cárcere privado. A investigação descobriu que o autor do crime, um jovem de 21 anos, chegou a colocar a cabeça da menina de 3 anos em uma máquina de lavar roupas ligada e cheia de água. A menina está passando por tratamento psicológico em um centro pós-trauma, aqui em Campo Grande. Em Ribeirão Preto, um menino de 3 anos, o Joaquim, foi encontrado morto depois de 5 dias de desaparecido. Os suspeitos, a mãe e o padrasto da criança. Natália e o marido técnico Guilherme Longo foram os últimos a ter contato com o Joaquim antes de seu desaparecimento na madrugada da última terça-feira. Neste final de semana, na sexta-feira, um senhor de 76 anos, um idoso de 76 anos, depois de 40 anos de casamento, ele assassinou a esposa por asfixia logo após uma discussão. Neste final de semana, um adolescente de 16 matou a facadas o companheiro da sua avó. Esses são alguns crimes que nós estamos novamente relatando aqui. E nós convidamos o médico-psiquiatra, o doutor Gilberto Antônio de Souza, para falar sobre esses e outros assuntos. Violência e crime são objetos de preocupação em todo o mundo. As estatísticas do Brasil apontam para um alto índice de homicídios, e que certamente reflete numa sociedade extremamente violenta. Claro que nós não podemos generalizar, não é, doutor Gilberto? Mas esse comportamento pode ser considerado uma doença mental. Bom dia, é um prazer novamente ter você aqui no programa Tribunal Livre. É uma satisfação nós estarmos aqui e podermos discutir assuntos de tanta importância para a nossa população. Historicamente, doenças mentais de violência sempre tiveram algum ponto de ligação. Entretanto, hoje nós temos o consenso, após uma grande quantidade de estudos, em que podem ser elementos diferentes, mas num determinado momento ter consenso. Por exemplo, nem sempre a conduta criminosa ou a conduta de violência está ligada à doença mental. Pode estar ligada à própria personalidade da pessoa ou ao ambiente em que ele se relaciona. E a doença mental, as doenças mentais, como nós já falamos bastante vezes, tem uma grande quantidade de fatores de etiologia. Entretanto, esse é um péssimo casamento. Casamento bom é homem com mulher, queijo com goiabada, café com leite, mas violência e transtorno mental é um péssimo casamento. E, por conta disso, ficou estigma de que todo doente mental é violento. Não é verdade. Se nós fizermos alguns trabalhos, nós vamos verificar que entre os doentes mentais, tem menos crime do que na população geral. O que acontece é que determinadas doenças, quando cometem crime, os crimes são muito violentos. 74 facadas, ou então depois da pessoa ter sido morta, ainda continuar sendo agredida, etc. E como é o exagero que toma conta da população, então fica sempre a impressão de que os doentes mentais são mais violentos. Nessas situações que foram apresentadas aqui, quem trabalha com criança, quem trabalha com o conceito de família, sabe que a maior parte das agressões em criança, a maior parte de assédio sexual em criança, de violência doméstica, violência sexual em criança, são feitas pelos familiares. Seja os familiares diretos ou os familiares por afinidade. Então, pai, mãe, padrasto, madrasta, enteado, etc. Por quê? Por causa da dificuldade de convivência entre os diferentes. E se nós verificarmos, se nós fizéssemos, já tem estudos nisso, nós vamos verificar que quando ocorre a expressão nesses crimes, geralmente as pessoas que acontecem têm uma frustração muito grande em relação à vida. Tem uma decepção muito grande em relação à vida, aliada a algumas características de personalidade, como egoísmo, como imediatismo, a dificuldade de sofrer frustração. Então, não consegue aceitar uma discussão com o enteado, ou com a madrasta, ou com o padrasto, fazendo com que isso desencadeie condutas de agressividade ou de violência. E, às vezes, dependendo das circunstâncias, aparecem essas coisas bizarras, como essas citadas aí. Botar a cabeça de uma criança numa máquina de lavar com água aí ligada, é alguma coisa que não passa pela cabeça de uma pessoa normal, ou que teve uma educação, uma formação social familiar adequada. Doutor, eu vou citar dois casos, me referi a dois casos que foram citados pelo Marcos. Primeiro, o caso, esse não está aí, o caso do pai e da madrasta que terminaram matando, pelo menos foram condenadas por isso, uma criança jogada de uma determinada altura num prédio. O caso dessa mãe, que junto com o amante, com o marido, teriam assassinado o guri, com uso excessivo de remédio, e jogado no rio. Você acha, por exemplo, que um pai, uma mãe, vamos botar a figura do pai e da mãe, sobretudo da mãe, concordaria em cometer um crime desse em pleno uso de suas faculdades mentais? Você é advogado. E você sabe que quando nós utilizamos em pleno uso das faculdades mentais, aí nós sabemos que não é bem assim. Se eu estou emocionado, a emoção tolda o raciocínio, tolda a decisão. Se eu estou apaixonado, eu sou capaz de fazer coisas que normalmente eu não faria. apesar de estar lúcido, consciente, orientado, etc. Nessas situações, e principalmente quando se evoca e quando se invoca a figura materna, é que nós temos uma representação da figura materna o que seja. Entretanto, lembrando aquele velho sambinha, o coração tem razões que a razão desconhece. E as pessoas apaixonadas são capazes de tudo. E no nosso Brasil isso é muito frequente, principalmente em todas as classes sociais, que quando ocorrem casamentos ou relacionamentos afetivos, cujo cônjuge, cujo parceiro, parceira, não seja o pai da criança, há uma escolha. E geralmente a escolha se dá em relação ao companheiro. Então é só verificar a grande quantidade de casos de meninas que são estupradas pelos padrastos, e quando as meninas vão reclamar para a mãe, a mãe normalmente ainda coloca a menina para fora da casa, porque considera a menina como rival que esteja querendo tirar o namorado ou o marido dela. Então isso é uma distorção que nós verificamos na sociedade, mas distorção essa causada pela afetividade. Todas as vezes que as emoções tomam conta, o raciocínio vai embora, mesmo que seja no sentido da maternidade. E isso é muito conhecido. É só verificar nos conselhos tutelares, verificar nas situações de crimes infantis, nós verificamos. Tanto é que a maior parte das violências e das agressões contra crianças são feitas dentro da própria casa. E muito frequentemente, a própria mãe ou com a cumplicidade da mãe. Nós estamos conversando com o professor e médico-psiquiatra, o doutor Gilberto Antônio de Souza. Agora, doutor Gilberto, com relação ao uso de droga, principalmente o crack, ele dá uma... a pessoa fica mais valente usando qualquer tipo de droga, e nós falamos do crack, porque hoje, infelizmente, é uma droga muito barata, se encontra em qualquer lugar, e as pessoas estão utilizando muito essa droga, principalmente esses moradores de rua, e que aí a gente percebe que acontece muitos crimes. Essas pessoas que utilizam a droga e que têm algum problema de transtorno, isso dá mais coragem a essas pessoas? Sim. Não é nem que seria mais coragem, mas que seria libertar a agressão, a agressividade que nós temos dentro de nós. Nós, todos nós, somos capazes de algumas agressões, de algumas violências, e nós não fazemos isso por conta da formação familiar, formação religiosa, formação social. Entretanto, quando eu faço uso de substância psicoativa, qualquer que seja ela, baixo o freio de mão. Sim. Então, as coisas ficam mais livres, as coisas ficam mais naturais, entre aspas, como nós podemos dizer. E se estiver numa situação em que se compõe ou que se facilite a agressividade, ou se tem alguma situação predisposta a isso, aí acontece. É por isso que hoje, dentre as doenças mentais, e a dependência química é uma doença mental, os maiores índices de violência mental diz respeito à associação com dependência química. O que não acontece com a esquizofrenia, o que não acontece com a depressão, com a bipolaridade. Por quê? Porque aí o senso crítico, o senso crítico fica deficitário. E aí, todas aquelas decisões, ou aqueles impulsos que nós temos, que normalmente nós seguramos os impulsos, nessa situação não tem como ter o freio. O freio foi baixado. E hoje nós verificamos no Brasil uma grande desassistência em relação ao crack, que foi uma epidemia que foi anunciada há 20, 30 anos atrás e foi negligenciada. E hoje nós vemos todo mundo bater na cabeça aí sem conseguir ter alguma coisa adequada para fazer frente a isso. Então, acontece sim. E o senhor falou a respeito do crack, falou aí da família. A família é importante, não é, neste momento, quando... Porque a família, às vezes, deixa o jovem muito solto, liberal demais, a família... E aí não percebe. Quando vê, já está quase que no fundo do poço. E esse é o maior problema. É um dos maiores problemas, até porque o crack é um fenômeno recente, de poucas décadas. Na história da humanidade, as drogas anteriores, levavam até anos para levar dependência química, o próprio álcool, a própria maconha. Enquanto que a pasta base, crack, cocaína, orla, merla, oxi, seja o nome que dê, isso acontece muito, muito rapidamente. E aí pegou a sociedade de uma forma desprevenida. E numa época em que a própria conceituação de família mudou. Antigamente, se você for verificar você, o teu pai deveria ter muitos irmãos. Você tinha uma grande quantidade de filhos. Hoje as famílias têm um, dois filhos, porque mudou o conceito de família. No meu tempo, quando eu era criança, a mulher que trabalhava era porque o homem não tinha condições de manter a família. Hoje há necessidade da mulher e das filhas trabalharem. Então mudou o conceito de sociedade. Ana, antigamente, as crianças se sociabilizavam na rua, com os primos, com os vizinhos, ralando, quebrando, brigando, chorando, se esfolando. Hoje não, precisa ir para a escolinha. E hoje, a figura do pai, a figura da mãe tornou-se diluída. Antigamente, cada figura da família tinha um papel definido. Todo mundo sabia o que o padrinho ou a madrinha fazia. Hoje é só o rito. Então mudou todos esses conceitos e, ao mesmo tempo, aumentou-se a letalidade e a intensidade dos efeitos das drogas. O crack, em poucos usos, já pode causar dependência e causar prejuízos cerebrais, não só comportamentais. E aí, alterando o cérebro, leva-se a alteração comportamental. Então ocorreram uma grande quantidade de mudanças e que nós não tivemos tempo ainda suficiente para nós nos adaptarmos. Porque o elemento humano é maior do que tudo isso. Doutor, mais recentemente tem crescido muito o índice de pacientes com Parkinson e Alzheimer. O que é possível a psiquiatria fazer no controle dessas duas doenças? Mais recentemente aumentou-se a quantidade. Por quê? Porque nós vivemos mais. E que essas eram doenças, doenças, vamos dizer, dos velhos, antigamente. Hoje é a terceira idade, melhor idade. As pessoas demoravam mais. Exato. Eram poucas pessoas que atingiam essa faixa etária. Então hoje tem muito mais e fora disso a medicina aprendeu a diagnosticar precocemente. Felizmente, a humanidade ela está sempre em evolução. E quem viver dentro de 10, 15 anos, seguramente nós veremos a evolução técnica e utilizada pela medicina para essas doenças, seja para os armes, seja para Parkinson, seja para as demências, coisa que até então não se tinha. Lá atrás, quando nós falávamos no caduco, era só esperar o caduco ter o seu tipo de vida e diminuir o máximo possível os prejuízos que ele poderia dar. Eram poucas pessoas. Hoje nós temos uma população de idosos muito grande e que pelo menos 30% apresenta alguma dessas coisas. Agora, em termos de tecnologia, talvez o Parkinson seja a mais beneficiada. Porque hoje se tem uma série de alternativas ainda em nível experimental em que as pessoas colocam eletrodos lá na região central cerebral no sentido de controlar aqueles movimentos involuntários, etc. Dentro de 10, 15 anos nós teremos grandes novidades aí. E com relação à bipolaridade, o senhor acha que é uma doença curável ou não tem cura? É só controlável? É controlável. Ela não tem cura. Transtorno afetivo bipolar, ela não tem cura. Ela é controlável, ocorrendo tratamento adequado, ocorrendo tratamento adequado, a maior parte dos pacientes bipolares tem condições de levar uma vida de boa qualidade. O nosso ouvinte Heraldo está perguntando o seguinte, quem tem mais probabilidade de agressão? O dependente químico ou o alcoólatra? O alcoolismo, ele é uma dependência química. É que pelo fato do álcool ser uma substância lícita e extremamente importante na economia dos países, então o pessoal tende a minimizar. Mas é tanto quanto, é tanto quanto quem frequenta as delegacias, quem frequenta o sistema penitenciário, verifica que ambos têm uma importância muito grande. Hoje, por conta de todos os fatores apontados pelo Marcos, nós verificamos que o crack está muito mais presente. Então, talvez, seja mais intenso nesse sentido. Mas se for fazer as questões proporcionais, talvez tenha equivalência. Doutor Gilberto, para encerrarmos, a doença mental, nós temos hoje tratamento na rede pública, não só aqui no nosso estado, mas no nosso país hoje existe esse tratamento na rede pública ou como qualquer outro é muito difícil, hein? Isso é uma provocação. As doenças mentais têm tratamentos e têm tratamentos adequados. no Brasil hoje, o doente mental é desassistido. Nós temos uma coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde que é criminosa e que não leva em consideração o doente mental e nem os recursos disponíveis para isso. Em Campo Grande, eu já falei isso aqui outras vezes, quando a pessoa cai na rede, tem profissionais bem treinados, bem adequados. Agora, o grande problema é cair na rede. tente marcar uma consulta, na minha especialidade eu sou psiquiatra, não se consegue com menos de 90 a 120 dias. Então, nós temos a população aqui e no Brasil desassistida. Bem, doutor Gilberto, eu quero agradecer mais uma vez, nós sabemos que o senhor tem compromisso, agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, sempre um assunto bastante importante que a população precisa conhecer um pouco mais e nós vamos voltar mais vezes para falar sobre isso para que a população também tire suas dúvidas mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Nós é que agradecemos e estaremos disponíveis sempre que formos solicitados. muito obrigado. É. É. Obrigado.